Esse é um corte do meu canal principal, Duda Garbi. Curte aí. Como é que é treinar com o Senor? Cara, em altíssimo nível. Os treinamentos eram sempre em altíssimo nível. Absurdo. Qualidade técnica também. E o período de treinamento era sempre curto, mas muito intenso. Nada de muito tempo. Tu pegou o treinador. Peguei o Carlo Ancelotti. É, também. Depois peguei o Rafa Benítez e um pouco do Zidane também. Essa frase é legal, né? Eu peguei o Ancelotti e o Zidane de treinador. Cara, o Zidane é fenômeno. O cara é muito tranquilo também. O cara é de muita boa gestão de elenco. Eu não entendi o que os caras falavam com todo o respeito. Eu não sei se tu fala inglês ou espanhol assim, mas se fosse bem que ela... Muitas nacionalidades, né? Mas é fácil tu conseguir captar o... O espanhol é muito parecido com o português. Não é igual. Parecido. E quando eu cheguei também tinha o Marcelo, que me ajudou muito. E uma das coisas que eles mais me cobraram no início era aprender rápido o espanhol. E aí eles exigiam isso. É isso. Eles falaram que o quanto antes conseguisse dar entrevista, isso pra também de entrosamento e também pra ver que realmente você estava ali de fato empenhado pra estar no time, pra também dar entrevista e pra torcida isso também ia fazer muito bem. É, porque eu acho que os caras meio que exigem essa parada de melhor. É. E aí rapidinho eu fiz, acho que fiz uns três meses de aula de espanhol e rapidinho peguei. E no dia a dia também isso facilita muito. E aí o Zidane também falava espanhol, então essa era tranquilo. Mas o Antielotti disse que ele se dá muito bem com os brasileiros. Muito, gosto muito dos brasileiros. Muito. E que ele até no Mila teve uma grande passagem lá com muitos brasileiros. É, exatamente. Ronaldo, ele é apaixonado pelo Ronaldo. É. Que é teu chefe hoje. Gostou desse corte? Vai no meu canal principal, Duda Garbi, e vê a entrevista na íntegra.